Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer aqui um vídeo diferente, eu vim falar do meu workshop que aconteceu ontem aqui em São Paulo, tá? Junto com o meu parceiro, Mondé Móveis Rústicos. Eu quero agradecê-los por essa oportunidade de me ceder o espaço e ontem eu recebi as meninas maravilhosas que participaram do meu workshop, foi um dia incrível. Eu quero agradecer a todas de coração, né? A todos, tem o Zé Luiz, tem a Esmeralda, tem a Valda, tem a Valéria, a Ju, Fabi, Lourdes. Gente, foi um dia incrível, se eu não falei o nome de alguma, eu peço desculpa, mas tá tudo lá no Facebook, o agradecimento, as fotos. Foi um dia muito descontraído de crochê, de amizade e agora eu estou abrindo aqui, né? As turmas em São Paulo de workshop, você que quer passar aí uma tarde comigo, crochetando, né? Ontem foi o primeiro, mas o primeiro de muito, se Deus quiser, porque a gente vai arrumar agora um tempinho para fazer os workshops, porque é muito incrível a gente passar do virtual pro pessoal, né? Tá ali frente a frente com vocês, pra mim foi assim uma experiência incrível e demais pra mim, eu jamais vou esquecer, tá bom? Então, agora pro mês de outubro eu vou abrir mais duas turmas, tá? Provavelmente uma de manhã e uma tarde, eu vou abrir uma turma de vestuário, pra quem quer aprender uma peça de moda comigo, nós vamos estar lá crochetando, tá? Pela manhã e na parte de tarde, a gente vai ter aí um work de decoração, tá bom? Eu ainda não divulguei as peças que eu vou fazer neste dia, vai ser no dia 18 de outubro, essa turma, essas duas turmas, tá? E eu vou divulgar tudo no Facebook, meu Facebook ainda pra quem não me segue é Diane Gonçalves Arte em Crochê, é só você colocar lá, você vai ter o meu Facebook, é só me seguir, porque já passou de 5 mil amigos, então agora você tem que me seguir, tá? Aí você pode deixar a sua mensagem em box, ou se não, você que quer também no workshop, você pode me mandar um e-mail, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail diane.gy.com. Então, vai ser no dia 18 de outubro, eu vou divulgar direitinho pra vocês lá no Facebook, o horário, a peça, enfim. Então, me procure, você que quer passar esse dia especial comigo, como as meninas passaram, então você me procura pra gente se programar direitinho e pra esse dia ser um dia incrível com vocês, tá bom? Fica aí com as imagens um pouquinho de ontem, como foi o nosso dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!